No âmbito do apoio prestado às vítimas do ciclone DAE que fustigou a região centro do país, o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, defende a integração desta camada social em todo o processo de assistência, para garantir a inclusão do maior número de pessoas com deficiência. O apelo foi feito no encontro que decorreu na cidade da Beira, com o objetivo de discutir estratégias para fazer face aos males causados por esta catástrofe natural. As pessoas com deficiência têm que ser envolvidas desde a planificação, a própria implementação, a própria monitoria. Os centros de reassentamento, sabemos que tem lá pessoas com deficiência, é preciso que sejam identificados os tipos de necessidades que eles têm, os meios de compensação que eles precisam, a questão da acessibilidade nesses centros, também devem ser observados. Eu acho que tem que haver um trabalho conjunto do envolvimento do FAMOD com as suas associações, em todas as ações que estão a ser levadas a cabo como respostas a esta questão do ciclone que abalou a província de Sofala. No encontro, estiveram representadas as associações de pessoas com deficiência e organizações que trabalham em prol desta camada social. Estão reunidas aqui diferentes organizações, membros do FAMOD e algumas organizações internacionais, como o caso da Agência das Nações Unidas, como a Unicef, e também a Indicap faz parte deste grupo. Esperamos dele que haja possibilidade das pessoas com deficiência no âmbito de emergência, porque, de fato, ao nível dos centros de acomodação, mesmo na comunidade, encontramos essa dificuldade do envolvimento das pessoas com deficiência em várias atividades, quer na distribuição dos kits das comunidades. Cantol Ponja, presidente do FAMOD, assegura que o apoio está a chegar aos respectivos destinatários. Nós estamos a trabalhar no sentido de darmos apoio técnico, não é? Nós não temos apoios materiais, mas estamos a mobilizar parceiros que estão a drenar apoios para prestar apoios também, porque muitos perderam as suas casas, perderam os seus bens, não ter roupa, não ter onde dormir. E nós também o apoio que estamos a dar às pessoas com deficiência é a força deles continuarem unidos, juntos, para trabalharem em prol dos direitos das pessoas com deficiência.